Olá amigos do Youtube, com todo o planejamento da viagem para Bonito, saímos cedo para fazer o primeiro trecho que é de Curitiba até Guaíra, na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul e Paraguai. Na região de Palmeira, já tive que fazer uma parada não planejada, devido ao frio em pleno janeiro, tive que tomar um café quente e colocar a capa de chuva só para esquentar, imagina o frio dessa região no inverno. Em outra parada, agora planejada, foi no Poço Saci em Guaraniassu, onde abastecemos e aproveitamos para almoçar no restaurante Pegurá, comida boa e com preço justo, recomendo. O motivo de termos planejado esta rota até Guaíra, é porque fica na divisa com o Paraguai, e queríamos conhecer a cidade de Salto del Guairá, além de fazer algumas comprinhas. Então, não perdemos tempo, só esvaziamos as malas hotel e já cruzamos a ponte Ayrton Senna. Esta ponte é de aproximadamente 3,5 km e cruza o rio Paraná, que separa os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Chegando em Salto del Guairá, já fomos direto ao maior shopping da cidade. Visitamos também outras lojas e shoppings, porém, como a cotação do dólar não estava favorável, comprei apenas um cartão micro SD e partimos para conhecer a Praia dos Paraguaios. E chegamos no estacionamento da Praia e Costaneira. Estamos andando na praia de Salto del... Salto del? Guairá. Guairá. Paraguai. Legal. O tempo está maravilhoso. Aqui tem praia, mas é praia de rio. Nesta região, em Salto del Guairá, existia o famoso Salto Sete Quedas, que era um conjunto das maiores cachoeiras do mundo em volume de água. Era, com certeza, uma maravilha da natureza. Porém, com a construção de Itaipu Binacional, a maior hidroelétrica do mundo, o Salto Sete Quedas foi inundado e formou este grande lago. E o Paraguai, por não ter praias naturais, construiu ao longo do rio, diversas praias artificiais como esta. Daqui dá pra ver a ponte Ayrton Senna. No local, tem calçada para caminhar, andar de bicicleta e vários containers para lanches. Isto deve bombar nos fins de semana. Agora, vamos voltar ao hotel Rio Paraná, em Guaíra. Mas antes, abastecer para testar a gasolina do Paraguai. Nas nossas viagens, em casos de survival e neutral, nós procuramos economizar escolhendo pequenos hotéis baratos e confortáveis, e que tenham estacionamento seguro para moto. Neste dia, andamos 713 quilômetros. Estamos cansados, mas felizes. E amanhã, estaremos prontos para a próxima aventura.